Bem-vindos ao Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje pessoal, nesse vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês como você pode fazer a sua frutífera começar a produzir em poucos dias com a utilização simplesmente de um barbante. Se você estiver duvidando aí, acompanha o vídeo até o final que eu vou dar a explicação científica e mostrar pra você pessoal os exemplos aqui de casa que deram certo. Então assim, não precisa ficar com medo, sua planta não vai ter nenhum tipo de sofrimento, você não tem o risco de perder sua planta, beleza? Então pessoal, você que não faz parte da família do Cantinho de Casa, eu convido você a fazer parte dessa família nós somos quase 60 mil inscritos, eu agradeço a todos os integrantes da família aí, todo esse tempo de acompanhamento e aqui pessoal, eu faço questão de responder todas as dúvidas, então uma dica que eu dou pra vocês sempre deixem as dúvidas independente do assunto no último vídeo, que é muito mais provável que eu consiga ler e ajudar vocês, beleza? Então fica a dica pra vocês, quem não é inscrito se inscreva e acione o sininho aí pra você sempre ficar ligado nas dicas aí do canal, beleza pessoal? Aqui no Cantinho de Casa eu inclusive já gravei um vídeo aí que causou alguns problemas, algumas conturbações em relação a essa questão da técnica do barbante. Naquela época eu não consegui me expressar muito bem, então esse vídeo aqui é mais pra consertar e tentar ajudar você a entender que não traz nenhum tipo de sofrimento pra sua planta e sua planta vai produzir bem e não vai causar nenhum tipo de dano pra ela não, beleza? Então pessoal, como que funciona? Aqui como vocês podem ver eu tenho um pezinho aqui de limão tai chi, tá? Que tá produzindo, vocês podem ver que tem vários limõezinhos aqui Eu tô trazendo aqui pra vocês a título de exemplo Como que funciona a técnica pessoal? Você vai pegar um pedacinho de barbante Vou pegar um pedacinho de barbante aqui Que era pra estar aqui no meu bolso, mas não está Achei né pessoal? Depois de uma hora, achei o que você vai fazer? Você vai pegar o pedacinho de barbante Vai amarrar no galho da sua frutífera Eu vou dar o zoom aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês, só um minutinho Vocês vão dar um nó bem forte Dá dois nós Esse barbante tá amarrado aqui pessoal Esse aqui é pra controlar e modelar o crescimento da planta Vai dar dois nós bem firmes Ok? Dessa forma, então você pode ver que não tem nenhuma folguinha Apesar de você conseguir movimentar o barbante Não tem nenhum problema Por que que isso funciona? Pessoal, a partir do momento que você prende essa circulação aqui Aqui logicamente não está muito firme Mas com o tempo ela vai engrossar O galho dela vai engrossar, tá? E vai causar essa pressão aqui com o tempo Beleza? Então não precisa se importar Mas pode amarrar bem forte mesmo Não sei se vocês já viram aí Tem algumas pessoas que fazem isso até com arame Então assim, eu acredito que pra você não danificar a sua planta Você pode fazer com barbante Que não tem nenhum problema, tá? De você machucar a sua planta aí Por que que isso funciona? A seiva bruta, pessoal Ela vai correr nessa direção Nessa direção aqui E ela vai ter dificuldade pra retornar por esse caminho contrário aqui Então a seiva bruta vai ficar presa nessa rama aqui E além disso Também A seiva elaborada no caso Além disso também Isso aqui Estimula a produção de hormônio De floração da planta Ok? Então aí Em poucos dias Em torno de 4 semanas Em média Você já pode conferir resultados aí Pequenas florações Até talvez surgimento de frutos Mas antes de você sair correndo Parar o vídeo agora aí E começar a amarrar barbante Em todos os gás das suas plantas Agora vem a explicação mais importante Tá? Da forma correta que você deve fazer E por que que você deve fazer dessa forma Beleza? Eu até convido aí Os corajosos A deixarem nos comentários Se você tem alguma dúvida Se você tem alguma técnica Que você gostaria de experimentar aí E tem dúvidas Se você pode usar Para que eu possa te ajudar Quando eu posto o vídeo Pessoal Em uma hora Após eu ter postado o vídeo Eu faço as respostas automáticas Então é como se a gente tivesse uma live Entendeu? A live significa que naquele momento Ali em um período de uma hora A gente vai poder Estar batendo um papo ali Eu poder estar ajudando vocês De forma mais imediata E mais instantânea Pessoal É muito interessante Que você amarre No galho E não no tronco Da sua frutífera Por que? Se você amarrar no tronco Pessoal É Pode funcionar também Mas eu não indico muito Mas é para você Não ter nenhum tipo de risco Não que essa técnica Traga algum risco Para a sua frutífera não Mas é mais seguro Se você colocar no galho Da sua planta Se você tiver com medo Você pode colocar no galho Da sua planta Também Beleza? Outra questão Muito importante Que você deve observar aí É em relação A idade da planta Não adianta você pegar Uma planta muito jovem Fazer a técnica Porque você não vai ter resultado Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar uma planta Que já esteja na idade De floração Eu recomendo Que vocês plantem aí Mudas de enxergo Por causa disso Porque elas se produzem Muito mais rápido Ok? Então é É importante Essa questão da idade É importante A questão do galho Do galho Já ser o galho Já marrom No seu galho verdinho Porque o galho Quando ele está marrom Ele já tem uma característica própria É... Que vai fazer Vai, né Incentivar a produção mesmo Se você pegar um galho verde Você vai acabar Não tendo o resultado Que você espera E você pode acabar, né Danificando esse galho aí Beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui Como que esse limoeirozinho aqui Tá lindo, ó Olha só quantos limões, pessoal Opa Decaiu o limão aqui Olha o tamanho dos limões Gigantes, né? Tá na hora de colher Por isso que eu tô colhendo aqui Vou deixar aqui Que eu vou colher mais Agora eu vou mostrar pra vocês ali Como eu prometi no vídeo As frutíferas que eu fiz a técnica E que deu certo aqui em casa, tá? Pessoal Eu esqueci de comentar no vídeo Mas isso aqui eu descobri sem querer Essa técnica aqui no cantinho de casa E com o tempo eu fui estudando Pra aprofundar Pra entender por que que funciona Inclusive eu até recomendo aí Vocês darem uma visita aí No canal do Seu Éder Que é um engenheiro agrônomo aí Que é É uma pessoa que tem um embasamento É... Mais forte Como ele é engenheiro agrônomo, né? Que eu comprovei que realmente Isso tem fundamento Aqui, pessoal Como vocês podem ver Esse calinho aqui, ó Quando eu comprei essa muda aqui Esse que é um pé de goiá Vou mostrar pra vocês E ele começou a produzir Em pouco tempo E eu vi que tava formando Esse calinho aqui, ó Só que na época Eu não tinha conhecimento Eu até demorei Tá vendo que ficou mais forte? E produz bastante Vocês estão conseguindo ver Muito bem, ó Tem várias goiabas aqui, ó Produz o ano todo Esse aqui é um pé de goiaba vermelho Ok? Aqui também Eu fiz Pra fazer um teste Vocês conseguem ver Uma marquinha aqui, ó Normalmente a marquinha de vocês Vai ficar assim Que eu fiz pra experimentar Isso aqui demorou, ó Em torno de um mês Pra começar a produzir Esse aqui é um pézinho de mexerica Mexerica do Rio Ok? Aqui, pessoal Eu tive uma surpresa Muito interessante Vocês podem ver a marquinha aqui também, ó Isso aqui foi no início Quando eu comecei, né? De barbante Vocês estão conseguindo enxergar aí? Isso aqui é um pé de néspera E a néspera é extremamente difícil Em produzir em vaso Ela já estava na idade É uma muda de enxerto Então quando eu fiz a técnica aí Ela produziu rapidinho, tá? Inclusive aqui, ó Ela não está produzindo nesse momento Mas ela produziu bem Aqui, pessoal O pézinho de figo Que eu também fiz também A marquinha já até sumiu Olha só Quantos figuinhos aí Inclusive, pessoal Eu recomendo bastante o figo aí Porque ele produz o ano todo Você pode fazer doce Você pode fazer compota aí É uma fruta bem interessante Então, pessoal Só para finalizar aí Fica a dica para vocês Eu convido a vocês Deixarem nos comentários aí Se você tiver alguma dúvida Que eu possa ajudar vocês aí Fiquem com Deus Abraço Até mais Tchau, tchau